O que é essa quadra que é o Magia, daqui a pouco os bisquedos estão de 4 a 0. Pessoal, essa ideia é que tá aqui uma sacada que a chave é o Magia. Daqui a pouco nós vamos acompanhar, nós vamos mostrar a íntegra do jogo do Magia. O que é isso? 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 Boa defesa aí. Tá ganhando fácil os bisquetes aqui.